Vai começar o jogo, meu Deus do céu! Quem será que vai ganhar essa Libertadores? Eu vou torcer pro Flamengo, é óbvio, né? Já falei aqui no canal pra todo mundo aí, ó Mengão na cabeça, né, velho? Não quero nem pensar em um Atlético Paranaíso Indo pro Mundial e vai que ganha essa porra Mundial aí Mais um time ganhando o Mundial e o Palmeiras, não, não Vai Flamengo! Começou aí, ó Vamos ver se vai ser diferente a história esse ano, hein? Vamos ver Rapaz do céu, o Stavio Luiz mata a galera de susto, hein? Meu Deus do céu, cara, que isso? Quase que entrega a paçoca de novo, porra Tá doido Nossa, velho Alex Santana perdeu a chance do jogo até agora, hein? 11 minutos 40 Lateral, ó Do jogada característica que o Filipão adora fazer Que o Palmeiras faz até hoje E quase, hein? Quase É, mas de novo o Felipe Luiz Caramba, velho Ano passado já saiu no começo também, hein? Nossa, mano Mas também levou uma pancada ali, né? Sacanagem E o Atlético Prenaense, pelo jeito, tá batendo, né? Como de costume, né? Gosta de bater, né? Gosta de bater Essa falta dos 28 minutos, hein? Davi Luiz, tá meio longe pra Davi Luiz bater, mas Eu, nos meus palpites Sempre pensei Deve ser um gol do Davi Luiz Um do Rodinei também E um do Pedro Vamos ver o que vai dar Ó a cabeçada Eita, mas que corracante Tinha que bater aquela falta Mas deixa o Davi Luiz bater, né? Na porrada, de longe Expulsou o jogador do Atlético Eita Demorou, hein? Quem manda ser burro? Não é burro É muito burro Por isso que não adianta, velho Que eu falo aí, ó Antijogo, antijogo Marca, marca, marca E aí leva o cartão vermelho Na final do Libertadores Caba com a carreira, jogador idiota Rapaz, a confusão Agora deu nervoso, hein? Ei, agora vai ser assim o jogo inteiro Picotado Já tava uma bosta o jogo, hein? Vai picotar ainda mais Olha lá Na primeira que chegaram praticamente Gabigol Ah, agora ninguém segura mais Perigoso tá uma goleada hoje, hein? Um a zero Um a mais Vai ter que se armar lá atrás Pra não tomar mais Pedro Henrique burro pra caramba Foi expulso Que mas vai ser burro É que jogador profissional, cara Faz uma coisa dessa, né? Na final do campeonato Não vai entender, né? E não tá impedido Olha lá Eu não sei não, hein? Vamos ver o Vardos O braço tá azul E foi o gol Não teve impedimento, não Que deu uma impressão ali Que podia estar impedido Mas não dava Ferrou o primeiro tempo Por enquanto Flamengo é campeão, hein? O risco do jogador do Atlético lá Eita, rapaz Eu não me conformo com um jogador E falar uma coisa dessa Mesmo que seja do time Que eu tô perdendo contra Mas, cara Eu acho Pô, não pode, cara Não pode Segundo tempo Já Meu palpite já foi do pau, né? Não acredito que vai dar 3 a 1 Ele não vai fazer gol no Flamengo Um a menos Vamos ver Então pode ser 3 a 0 4 a 0 Gabigol Não perde gol na Libertadores Gabigol Não pode, velho 6 minutos, cara Mas calma, velho Mete por cima Faz 2 a 0 Mata o jogo Aí depois tudo é lucro, velho 58 minutos Achei que o Flamengo ia ser mais intenso Tá complicado, né? Periga aí Tomar um golzinho Sabe como é que você é? É futebol, né? Tem que fazer Tem que matar esse jogo aí 59 agora O Atlético tá indo pro ataque Mas não é possível, né? Tá louco Nossa Senhora Vai lá, Pedro Faz o teu Quase agora, hein? Passou pertinho, hein? Muito trancado ali O meio, né, cara? Acho que tem que usar mais lateral aí, ó Agora o Filipão A esperança dele Pabllo Pabllo contra o Palmeiras Foi um gol aí no filé da mãe Ah, é demais, né? Fazer um gol Não pode Ah, rapaz O Atlético agora tá com bastante atacante, né? O Canobi O Pabllo Bem que o Pabllo não joga nada, né? Mas não é uma cagada dessa, né, velho? Não pode Não é que é? Não pode se destimar ninguém, né? Olha quem fez o gol no último Libertador Foi o Deberton Daí ela tem que tomar cuidado O Atlético pra mim Tá atacando mais uma hora, hein? 68 Tem que tomar cuidado Tomar um gol de bobeira Aí aquele cara Atrás do Kelvin Meto Toda hora Aquela bola venda a área No lateral Agora foi escanteio Tem que cuidar Vamos ver se o Vidal Agora entrando 70 minutos, né? Soltando 20 pra acabar Consegue fazer um diferencial Nesse jogo aí Esse cara que tá entrando agora Não sei como que tá entrando só agora Filipão bobeou, né? Porque o Filipão Botou o time pra Pra defender, né? Canobio Tudo no banco Teran Pediu pra levar, né, meu? Aí foi Quer dizer Foi punido Com a expulsão do cara, né? Mas não tô dizendo Que foi errado Porque a expulsão foi correta Meu Deus Não veio a Gabigol Ai, errou Não deu Com o contra-ataque Agora perdido 75 minutos Ah, Gabigol Toca direito, mano Meu Deus Que porra, velho Que porra, velho Ai Ui Ih, sentiu Rascaeta Meu Deus do céu Olha o perigo, ó Teran Que que eu falei Cara, e agora o Canobio caiu dentro do campo Vai levar Eita Que perigo, velho Tem que tomar cuidado 81 Faltando só 9 O Sanso Bateu roupa ali, velho Quase que solta Essa bola no pé do Canobio ali Meu Deus Cebolinha Vitor Hugo Saiu o Gabigol Quem mais? Arrascaeta Meu Deus, pô Desmontou tudo, né, velho Vamos ver E falta perigosa agora, hein Olha só 84 minutos Teran Falando, cara Somente tem que ter matado esse jogo, cara Meu Deus Ui Não foi nada É, o Pablo conseguiu cabecear a bola, hein, velho Surtou pra fora, velho Porra Não podia deixar, né Falta 5 Pra acabar o tempo regulamentar, né Meu Deus Esse cara do Atlético, o Teran É bom de bola, velho O que esse cara tá fazendo no banco? O Filipão armou o time pra não perder o jogo Pra empatar Pista Mais aqueles laterais pra dentro da área, velho Não tem O principal jogador do Atlético hoje Lateral pra dentro da área Meu Deus Rapaz Esse Teran tá fazendo um terror, velho Terrão Terror Pelo amor de Deus, cara Não pode bobear, velho 89 Falta perigosa agora, hein, mano Puta Toma um gol agora Se pode pular Santos Segura essa, velho Vamos lá Cara do céu, velho Que bola, mano E o Santos pegou bonito, cara Segurou a bola, velho Nossa senhora Cara Mais 5 de acréscimo ainda Tem que fazer gol logo pra mim Acaba com esse jogo A torcida acordou agora de vez, hein Tem que 5 minutos 4 minutos Meu Deus do céu Pedro, Pedro, Pedro Olha o gol, Pedro Aí, aí, aí Cadê o cartão, Juiz? No Fernandinho? Cadê o cartão do Fernandinho? Vamos lá, hein Vamos entrar agora no último minuto do jogo Então tá Tá na mão do Flamengo 1x0 só, hein Ih, o Santos agora chutou errado a bola, hein Opa Davi Luiz, Davi Luiz Não deixa, velho Vamos lá O perfil do Flamengo chorando lá já 30 segundos Eita, caramba Nossa senhora Nossa senhora Puta Fez uma jogada ali que triblou Passou no meio das pernas do cara, hein Segura Segura Chuta pro Santos Toca a bola Calma Falta 10 segundos 10 segundos Juiz já tá no meio O campo já Tá querendo acabar o jogo Acabou o jogo Flamengo campeão É, o Atlético Chora que não deu Parabéns aí, Flamengo Vamos lá Parabéns aí E aí